Música Cara pintada, bandeira nas costas, passinho de dança e até vuvuzela. A festa da Copa do Mundo contrariou os pessimistas sobre a capacidade de um país em desenvolvimento realizar o maior evento esportivo do mundo. Pelo menos 400 mil turistas estrangeiros passaram pela África do Sul no último mês. E para atender tanta gente diferente, uma palavra, capacitação. Mas não é só durante uma Copa do Mundo que a capacitação é necessária. O crescimento econômico de grande parte dos países do continente africano, bem como o potencial de investimentos na região, vem aumentando a demanda de mão de obra qualificada. Em Angola, por exemplo, os negócios da brasileira Odebrecht geraram a necessidade de profissionais qualificados. A solução? Chamar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, para criar um centro de formação de excelência tecnológica. O SENAI apoia empresas brasileiras que estão se olhando o continente africano como uma oportunidade de negócio. São empresas industriais, como é o caso da Vale e do Odebrecht. E nesse país o SENAI também tem buscado dar um apoio para essas empresas. É um centro que tem como objetivo fundamental formar a mão de obra nacional virada para as tecnologias. Outra experiência da indústria brasileira que tem dado resultados é a capacitação de profissionais para o projeto da Vale, em Moçambique. Foi uma experiência diferente, convívio e interação com pessoas de lugares diferentes, embora sejam do mesmo país, mas a cultura em si tem algumas diferenças. A gente teve que superar isso e prosseguir como uma equipe. Além de estar presente nos mais diversos lugares do mundo onde a indústria brasileira atua, o SENAI também trabalha em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. Atualmente o SENAI, em conjunto com a Agência Brasileira de Cooperação, dispõe de projetos em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, África do Sul, Zâmbia, Nigéria e Marrocos. A cooperação é uma via de duas mãos, não é? Porque nós prestamos a cooperação, mas nós recebemos politicamente uma recompensa que não se pode quantificar em dinheiro, mas que é importante para o país na sua atuação internacional. Essa iniciativa tem um efeito multiplicador de promover a cooperação do Brasil no exterior. Ao invés de você fazer ações pontuais de capacitação, o Brasil passa a ter no exterior uma estrutura física, junto com parceiros locais, para fazer esse tipo de atendimento. Na Guiné-Bissau, por exemplo, a capacitação da mão de obra local vem ajudando a promover o desenvolvimento do país. Hoje, eu posso dizer que eu sou profissional. Qualquer coisa que você trazer para eu fiz, eu vou fazer sem nenhum dúvida. Eu sinto muito orgulhoso porque estou a fazer a construção no meu país. Já em Cabo Verde, o trabalho do Senai vem ajudando a reduzir o desemprego no país. A ideia de se ter um centro como esse é exatamente qualificar os profissionais cabo-verdianos de modo a poder dar respostas ao mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, trabalhar a redução do desemprego e, consequentemente, a pobreza, que é outra questão que nos assola em Cabo Verde. Treinamento que agrada tanto trabalhadores quanto empresários. Realmente, os alunos, portanto, os formantes que saem do centro de formação nessas áreas que são ministradas pelo Senai, saem com uma grande capacidade de inserção no mercado de trabalho e saem também com saber fazer. E hoje, graças a Deus, tenho a agradecer à Senai pela cooperação que fez com o governo cabo-verdiano de abrir a porta para os jovens, para a formação profissional e estou satisfeito, estou contente.